Como é que está o amor de mim? O amor de mim deve ser por aí, né? Ah, então não vai dar para saber, você imagina? Ah, o céu é que você não vai dar, eu estou com um domínio. Aí não dá ainda. Como é que é o bebê ainda? Ah, estou vendo! Homem-de-da, eu vou te mostrar. Homem-de-da da cabeça até o bondinho ali, ó. Até o bondinho. Está com 5, quase 5 centímetros e meio, né? É, está lá no domínio de mão mesmo. Nossa! Olha o tamanho do domínio de mão. Eu estou vendo a cabecinha, o pezinho, né? E a bolsa, essa parte escura é líquida. Ah, é líquida! Olha essa parte escura, é líquida. É importante, né? Porque se não tem a escura, não é assim, não é assim, não é assim. Vamos. Os dois bem fixados aí, ó. E nem um escuro, né? O bolo do útero também quer sair aqui, ó. Está fechado aqui. Não termino isso, né? A gente não vê como está suando, não é assim, não é assim, não é? É, né? Ali já está formando os ossinhos, a gente já abriu os ossos da face, né? É, né? Um braço, um mãozinho, um braço, um braço, um braço, um braço, um braço, um braço, um braço. Perdoe, tem, né? O doutor sabe dizer quanto tempo tem? Ah, não vou falar. Vai dar umas 12, pra 13 semanas, né? Hum. Ele deve ter chegado no terceiro mês. A operação dele vai chegar lá. Um 135 batimentos. Lá nós. Que bom. Não dá pra fazer o céssimo, mas... Não dá nem pra palpitar, doutor? Temos uma experiência assim de ano, um palpite assim Palpite pode ser mulher É Mas a pessoa palpite é muito nova Então a estrutura ela mexe, mas aqui ela mexe um espacinho Aqui, olha que legal Olha, se mexe ela mexer, olha Olha como se mexe Olha como se mexe ela 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 Legal né, essa faz é bacaninha Ela tá frio, ela tá frio Ah que legal Olha Olha, tá mexendo Olha, viu as pernas por alto Ah meu Deus Tá bacana Muito bom Qual o lugar que tá na idade certa Tudo deu Não sei isso aí, 12, 13 semanas Um abraço Amor